Bem pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 30 de agosto, agora na Espanha, 19 horas e 18 minutos, no Brasil, 14 e 18. Vocês vejam que apesar da gente ter ameaçado perder esse fundo de 28 de agosto, anteontem, chegamos a fazer 19,520, hoje a gente fez 19,540, mas o corpo real do candle de hoje está engolfado pelo candle de ontem e o corpo real do candle de ontem está engolfado pelo candle de anteontem. Então claramente há um arrefecimento desse ímpeto vendedor, eu acho difícil a gente perder esse patamar de suporte aqui, pode até ser que a BTC ameace perder esse fundo aqui em 19,520, mas o corpo real está ínfimo, o que denota, esse engolfamento também advoga essa tese, o que denota que a gente está nos estertores dessa corretiva. Se a gente estivesse desenhando o Morobuzu para avançar com uma protuberância para baixo desses dois últimos candles vendedores, como aqui, aqui desenhou o Morobuzu com protuberância para baixo, aqui também, então seria razoável que a gente seguisse agulhando para baixo. Mas como os corpos reais seguem engolfados pelo candle imediatamente anterior, é bem provável que a gente, no final dessa corretiva, esteja desenhando um fundo duplo entre essa agulhada aqui de 28 de agosto, anteontem, para 19,520, e essa agulhada de hoje, que a gente bateu 19,540. Então, pode ser que a gente esteja fazendo algo assim, pode ser. Mas se a BTC desenhar uma ampla figura triangular aqui, não seria de se assustar, já que a gente está visitando uma região de suporte muito poderosa, aqui a gente agulhou em 18 de 6, 19 de 6, em 30 de 6, depois 2 de julho, 3 de julho, depois a gente agulhou de novo aqui em 13 de julho, e agora a gente volta a se aproximar desse patamar. Então, é um fundo quádruplo, não é algo raro no mundo cripto, pelo contrário, é algo recorrente. A gente fez um fundo quádruplo aqui na corretiva de maio, vocês vejam aqui em maio de 2021, a gente fez 1, 2, 3, 4, numa movimentação até parecida com essa agora. Então, não é nada que fuja de um padrão comportamental da BTC. Na projeção, as linhas ficaram flat, o que advoga também a tese de um arrefecimento desse ímpeto vendedor. Aqui na banda de VWAP mensal, dá para ver claramente essa figura triangular desenhada pelos corpos reais, não pelos pavios, pelos corpos reais desses candles aqui no Hike Nash. Então, talvez isso seja um arrefecimento para voltar numa nova tentativa e retornar a VWAP mensal, que segue em 22,600. No intraday, como eu reportei, ficou didático, a gente estressou a upper, ameaçou voltar para a VWAP, voltou, orbitamos a VWAP durante alguns minutos, minutos depois caiu, esgarçou a lower, tentou voltar para a VWAP, não deu, tentamos de novo e agora a gente segue ali preso nesse patamar de 19.500, que exerce uma força gravitacional justamente porque é aquele patamar daquela série de suporte, um patamar testado várias vezes e agora está sendo retestado. Mas tudo leva a crer que agora, numa próxima pernada impulsiva, a gente vai buscar o centro gravitacional da nuvem na projeção. A teoria da bandeira de baixa está meio descaracterizada, na minha leitura está totalmente descaracterizada, já que o mastro ficou muito menor que a bandeira, a bandeira ficou muito extensa e agora a gente segue no movimento acumulacional. Era preciso abrir uma série de morobuzus para a gente seguir caindo, que eu acho que não vai acontecer. Na minha leitura, esse suporte várias vezes testado vai segurar o preço da BTC nesse patamar e deve ser a finaleira dessa corretiva. No Intraday, como eu reportei, a gente agora deve iniciar uma migração de volta para a VWAP no Intraday. A Nasdaq está virada numa cheat coisa, chegou a cair quase 2%. Vocês vão te convir que em condições normais de temperatura e pressão, a Nasdaq sangrando desse jeito, a BTC deveria estar caindo 20%, 30% e está resiliente ali, caindo menos 3.22%. Eu acho que o mercado está virando a chave, reprecificando a Web 2, em que o tráfego de dados e riqueza se dá ainda, de forma totalmente aprisionada, num iOS, num Android, e talvez o mercado esteja iniciando a reprecificação da Web 3, em que vai ostentar ecossistemas que vão dar muito mais liberdade para o tráfego de dados e riqueza, como um ecossistema Ethereum, uma Polkadot, Kusama, uma Cosmos, cujo gás é Atom. Enfim, gente, na Seara Fática, a Binance faz uma parceria inédita e permite que empreendedores dos Emirados Árabes Unidos, principalmente Dubai, paguem seus empréstimos usando criptoativos. É o novo mundo, o novo normal. E uma investidora recebe 10 milhões de dólares da corretora cripto.com por engano e gasta tudo. Em maio de 2021, a corretora cripto.com enviou cerca de 10,5 milhões de dólares ou 53 milhões de reais para uma investidora que havia pedido um saque de apenas 100 dólares. Com o dinheiro em mãos, ela saiu comprando casa, comprou uma mansão, enfim, tolou tudo. E agora, essa australiana que recebeu, por engano, esses milhões de dólares é alvo de uma ação judicial promovida pela exchangecrypto.com, que até agora não conseguiu recuperar nenhum quarto do que foi transferido em favor da australiana. E a Binance vai antecipar a atualização da sua carteira Ethereum e vai bloquear os saques a partir da próxima quarta-feira, amanhã, 31 de agosto. Depois vai ter um novo bloqueio de depósitos e saques lá próximo do dia 15 de setembro. Então tem que ficar atento, gente, porque agora, a próxima quarta-feira, dia 31 de agosto, amanhã, já vai ficar bloqueado, já ficarão bloqueados os saques de ETH, justamente porque vai haver a fusão dos dois consensos, depois é possível que ocorra um fork na rede, bifurcando a rede em duas, criando a Ethereum Merge, cujo consenso vai ser Proof of Stake, e eventualmente convivendo com uma ETH poll, que estão chamando Ethereum Proof of Work. Vamos ver se os mineradores vão sustentar esse fork, como eles estão reportando. E na Seara Geopolítica Financeira Internacional, o Fed está abertamente aplaudindo a queda do mercado de ações após Jackson Hole. depois de financiar uma série de bolhas totalmente bizarras, muitas dessas bolhas multitrilionárias de corporações empresariais que compõem a Nasdaq, inclusive, era uma festa de trilhões. Facebook, que agora se chama Meta, valendo um trilhão, Amazon valendo dois trilhões, Apple chegou a valer mais de três trilhões, tudo valia um trilhão. E, de repente, agora o Fed começa a aplaudir a queda, o desmoronamento desse castelo de Areias que ele mesmo criou. Economistas estão criticando fortemente essa movimentação do Fed, inclusive pontuando um descompasso entre a política governamental da Casa Branca, que fica distribuindo dinheiro por aí, agora com um perdão da dívida estudantil de quase meio trilhão de dólares, é como se o governo norte-americano tivesse distribuído dinheiro. Muita gente que economizou para pagar esse débito estudantil, agora vai torrar essa grana, principalmente tendo-se em conta o público-alvo envolvido nesse perdão, que costuma pressionar a inflação. E agora esse descompasso entre a expansão fiscal ad infinitum do Executivo Federal norte-americano e agora um viés Hawkins por parte do Fed, que bizarramente criou essas bolhas multitrilionárias, agora fica essa contradição comportamental, vamos colocar assim, do Fed, e que está sendo alvo de duras críticas pelos economistas. E Taiwan disparou tiros defensivos contra drones chineses. Para quem não sabe, a China está invadindo o espaço aéreo de Taiwan com drones mapeando, fazendo o mapeamento e vigilância da ilha e também no estreito de Taiwan, que liga o estreito à China, ao continente, ou seja, que liga a ilha à China, ao continente, ou seja, a tensão está aumentando lá por Taiwan. E uma morte no treinamento para admissão de um recruta pelo grupo de elite da Marinha Norte-Americana, a nave SEAL, alertou a sociedade norte-americana para absoluta cultura de brutalidade, trapaça e uso de drogas no treinamento para admissão nesse grupo de elite da Marinha Norte-Americana, a nave SEAL. A morte do recruta Caio Millen acendeu esse alerta, é sabido e ressabido pela imprensa norte-americana o nível de brutalidade desse curso de admissão. Mas agora foi exposta toda uma cultura de brutalidade, trapaça e inclusive o uso de droga pelos recrutas que estão lá fazendo o curso para serem admitidos nesse grupo de elite. Então fica mais esse escândalo envolvendo as forças norte-americanas, mas o fato é que o mundo está virado num barril de pólvora, a tensão entre Taiwan e China só aumenta, e a BTC segue resiliente em direção a esse nosso alvo mais imediato, que seria essa camada congestional aqui em torno de 30 mil dólares. Eu não acredito que ela vá perder essa série de suportes testados várias vezes, esse patamar entre 18 e 19 mil dólares. Esse patamar foi testado 1, 2, 3, 4, 5, agora pela sexta vez a gente volta a visitar esse patamar de 19 mil dólares. Eu tenho para mim que isso aqui é o final dessa corretiva, não é um padrão tão raro assim no mundo cripto, um fundo quádruplo, mas foi protagonizado um fundo quádruplo no ano de 2021, entre maio de 2021 e julho de 2021. A gente fez um fundo quádruplo. Então não é algo tão raro, mas na minha leitura fica dentro do espectro de normalidade comportamental da BTC. Tá bom, pessoal? Eu tenho para mim que a gente não vai perder esse patamar de 19 e já já a gente vai se desdobrar para buscar essa camada congestional aqui em 30 mil dólares. Tá bom? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço. Fiquem com Deus. Até amanhã.